I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something Some of them want to use you There's something they want to get Aaaaahhh, meu deus! Tá funcionando, tá funcionando gente! Aaaaahhh, caraca! É, não tá não? Ah não? Aham, tá funcionando, ó como ficou! Tá correndo! Tornou em 3D, olha só! Tá correndo que nem um 3D, isso aqui ó! Aaaaahhh, meu deus! Ai, não parece aquele bagulho de circo, velho? O globo da morte, olha só, vai lá! Não dá, velho, não dá, não dá! Vai lá a moto passando! Vai lá, The Flash, corre no meio! Vai lá, vai lá, acelera aí, acelera aí! Não sou palhaço não! Vai lá, cara! Olha a moto passando! Eu achava que dá certo! Aí eu te pego uma bala, Juquinha, vai lá! Eu achava que ia dar certo, velho! Caraca, então você... Mas você só com esses aerolitos aí mesmo? Não tem outra forma! Olha, o computador até que registrou uma grande massa, mas não é o tipo de energia que a gente precisa! Os aerolitos tem um poder de vir de outra dimensão, então pode ser que só eles mesmos consigam ativar esse portal! Ai, meu Deus do céu! Então, é só com o governador mesmo que a gente pode conseguir os aerolitos, é, né? Governador, não! Presidente! Sim, sim! É o governador desse planeta aqui! Ele ficou com toda a reserva de aerolitos que apareceram por aqui! Meu irmão! Pra quê? Pra que que ele quer isso? Chega lá e invade tudo! Chega lá e invade tudo! Bota tudo nas tuas costas aí, na do Wolverine aqui, ó! Que estão acostumados a carregar peso, são pedreiros! Só descarrega essa parada aí e a gente já vem pra cá! Ai, mas eu acho que não é tão fácil carregar assim não, hein? Sei lá! Hum... Eu acho mais fácil colocar tudo nas costas do... 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 Deadpool e como ele teleporta, ele já manda tudo pra cá de um piscar de olho só! Não, mas ele teleporta! Acho que vocês não vão ter problema de carregar os aerolitos! Quando vocês verem ele, vocês vão conseguir diferenciar! Ah... Vocês vão saber que não é tão difícil! Ah, sim! É que eu não sei exatamente o que é isso! É pequenininho? Hum... Chegando com... Chegando lá perto do governador, você vai perceber pela fortaleza que ele faz pra proteger isso daí! Ah, é de tudo, meu irmão! Aqui, ó! Tem umas coisinhas legais aqui, ó! Só colocar e... PUM! Exploda tudo aí! Pode ser? Não! Ó! Não! Não exploda nada! Por favor! Já deu muito problema! Sei que trouxe gente pra cá! Se você acabar aceitando o aerolito, pode ser que a gente perca toda a nossa chance de... É... Fazer vocês voltarem! A gente tá perdendo o português aí, ó! Porque ficou complicado isso da conjugação aí, meu amigo! É, isso daqui era algumas mudanças, como passou muito tempo, já teve algumas mudanças da língua portuguesa nesse tempo! Entendi! É conjugação verbo-animal isso daí, né? Então, vamo? 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 Atrás desses macaquitos aí? Macaquitos não! É aerolitos! Esses cebolitos aí! Cebolitos, meu Deus do céu! Ahn... Mas enfim... Ó... Você disse que ele não é muito amigável, hein? Ele não gosta de pessoas de fora! Acho que vocês vão ter problema de falar com ele! Tô entendendo! Você disse que o aerolitos é uma coisa que ajuda mais a ir pra outras dimensões, né? A fazer portais! Não, ele tem um poder, exatamente uma energia meio dimensional, porque na verdade os aerolitos não são dessa dimensão, eles acabaram chegando por aqui e o governador guardou toda a reserva com ele! Muito estranho isso, cara! Muito estranho, velho! Você... Você... Ô velho! Ô velho! Você já viu esse governador pessoalmente? É... Eu nunca pude ver ele de frente, até porque as pessoas... As pessoas que comentam nenhuma mesmo conseguiu ver ele! As que foram até ele não voltaram! Meu Deus! Esse cara não merece governar isso aqui! Tem que ser uma pessoa melhor! Eu também aí pra quem tá merecendo governar isso aqui, cara! Só quero meter o pé e voltar pra Clotilde! Não, não! A gente também tem que resolver isso aí, Deadpool! Não tem como! Esse cara aqui tá acabando com a vida dessas pessoas aqui! É, mas a gente vai deixar pessoas escravizadas aqui? Não pode! Eu tenho até a ver com isso, cara! Ai, meu Deus! A gente tem que ajudar! Ajudar por quê, cara? Ninguém tá me pagando pra ajudar! Pensa assim, ó! Se você ajudar as mulheres desse mundo, as mulheres todas vão ficar aos seus pés! Tá! E aí eu vou ganhar um monte de... Tuplek tuplim? É! Pensa em várias Clotildes aqui! Ai, meu Deus! Rapaz! Aí eu quero! Então eu vou ajudar! Vou ajudar! Caraca! Enfim! Então... Olha só, gente! Onde que fica esse... O lugar do governador fica no centro da cidade ali mesmo? No prédio mais alto? Não parece! Fica no centro da cidade no prédio mais alto! Basta seguir, subir, subir, subir... Nem... Nem eu consegui ainda chegar lá porque... É totalmente vetada as entradas! Ai, meu Deus do céu! Ó! Já sei! Ô, Despo! Você consegue teleportar a gente lá pra cima? Não, a gente é complicado, né, meu amigo? Tu quer o quê? Tu quer ficar grudado no meu pescoço igual a macaco e eu vou te puxando? Ai, mesmo! Não tem como! Pô! A gente é complicado, pô! É! É grudado no meu pescoço que nem macaco que eu vou te levando, pô! Que ideia, meu irmão! Tu consegue ficar correndo com a gente nas tuas costas? Tu agora é burro de carga? Não, eu não consigo! Pô! Faz assim, ó! Faz assim, ó! Faz assim, ó! Eu coloco aí a minha... A minha garra assim... Atrás assim! Você? Assim, ó! Fica de costa aí! Ai, meu Deus do céu! Eu coloco a garra atrás de você! Aí você voa agarradinho e você me teleporta junto! Atrás de mim não vai nada não, meu irmão! Isso aqui é lacrado! Se quiser eu posso tentar um experimento, meu! E juntar o corpo de vocês aí! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Vai juntar o corpo da tua mãe com a tua irmã! Vamos andar na PEC, tá bom! Ai, meu Deus! Ó! Então a gente vai dar uma olhada lá, beleza! A gente vai ver o que tá se passando aqui! Mas eu... Mano, eu não vou sair dessa dimensão sem quem salvou o vovô daqui! Não vou! Isso eu não vou fazer! Ok, gente? Ok, então! Então vamos lá! Vamos salvar todo mundo aí! Ahn... Aí, beleza! Aí depois pra vocês verem quem vai governar isso daqui! É só Deus, né? Mas... A gente vai ter que dar um jeito nesse cara aí, mano! Não tem como não! Não tem como não! Mas enfim! Então... Vamos lá então! Vamos invadir o bagulho logo aí, meu irmão! Bora lá! Bora lá! Vai lá! Vai! Passa aí! Falou! Falou! Boa sorte pra vocês e... Tragam aqui que eu vou preparando, fazendo os ajustes finais da máquina aqui! Ok! Obrigado! Ai, caraca! Vamos lá então! Ué! Cadê? Ah! Nossa! Achei que você já tinha ido já! Pô! Meu Deus! Não, pô! A gente tá esperando você! Pra onde que eu vou? Eu não sei o caminho? Ó! Enfim! Ele disse que é no prédio mais alto, cara! Será que é aqui? Hum... Ah! Aqui não parece um prédio, né? Mais uma ponte, sei lá! Ah! Enfim! É um... Sei lá! Uma estátua, sei lá! É... Não é... Não é aquele traco lá em cima, não? Não, né? Hum... Não! Não! É só... Parece que... Nossa! Tudo preto! Não dá nem pra ver o que é aquilo! Mas enfim! Olha só esse preto aqui! Tem uma ponte aqui na frente aqui! Ele é alto! Será que é aqui? Pô! Tem uma cara de um malandro lá em cima! Não parece uma cara? Sei lá! Mas já... Ah! Não sei! Ô, Deadpool! Você consegue teleportar lá pra aquela janeira em cima daquele... 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 Daquela terra lá! Daquele planeta lá! Pô! Meu irmão! A gente tenta ela! Não! Não! É aqui não! Eita! Vai! Não! Não! Volta! Volta! Não! Mas eu gostei daqui! Não! Volta! Volta! É aqui ó! Lá na frente lá ó! Onde tem que ir planeta! Planeta Terra ali ó! Você consegue? Vamos ver! Não sei! A gente tenta! Nossa! Aqui? Mais pra cima! Mais pra cima! Ah! Eu caí! Eu acho melhor você subir em cima dessa... Aí! Daí debaixo dá pra você ir! Ah! Vamos resolver isso logo! Vai! Ah! Vou ver ele! Onde foi mal! Vai! Nossa! Eu não consegui não! Tá difícil aí! Eu consigo aqui ó! Já vou lá pra cima agora! Eu que não consigo escalar assim da maneira que vocês! Porque eu escalo só com o pé né! Eu não uso a mão! É aqui! Você quer? Ah! Ah! O Wolverine já tá lá! Eu tô em cima dele! Do Wolverine? Eu não tô te vendo! Ah! É aqui! Cara! Ah! É aqui do ladinho! Ah! É! É em cima desse planeta! Olha se tem alguma coisa aí! Calma! 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 Silêncio! Eu acho que tem gente aqui! Passou! Passou! Vamos lá! Vamos lá! Deixa eu ver! Tô aqui! Nossa! Olha onde que o Deadpool foi mano! Lá em cima do prédio! Vai! Mais pra cima! Na janela aí! Aqui ó! Onde eu tô? Não! Embaixo! Eu passei! É embaixo! Tem uma janela aí embaixo! Olha aí! A luz tá acesa! Não tô vendo! Calma aí! Calma aí! Já invadi! Eita! Caiu Deadpool! Tô chegando! Calma aí! Será que tem gente aqui? Ai! Olha aí! Ah! O Deadpool não tá conseguindo! Aqui! Ai! Boa! Ah! Tá difícil! Ah! Eu sei que tá difícil gente! Mas vamos lá! Calma! Calma! Tem que procurar onde tá esse presidente! Eu vi! Eu vi movimentação naquela sala ali! Você viu alguma coisa? Ah! Tá difícil! Ai! Caraca! Consegui! Conseguiu! Consegui! Pera aí! Tentei falar baixo aqui cara! Tem um... Tem um malango aqui! Os malaco louco aqui! Uma porrada de pirulito! Pirulito! Desce daí gente! Desce daí! Desce daí! Volta! Volta! Não é pirulito que o cara mandou vir buscar? Não! É aerolito! Tem umas pedras aí! Uma coisa assim! Ai maluco! Vou dar uma de doidão aqui! Olha que maneiro! Ui! Ah! Nossa! Mano! Meu Deus do céu! Então! O que que tinha lá o Deadpool? Aqui! Tem umas pedras aqui! Tu viu pulando? Vi! Desce aí o Wolverine! Desce logo! Se joga também o Wolverine! Tem gente ali! Calma aí! 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 Ah mas, acho que vai ser muito difícil! Ah, porque vai mudar muita coisa! Porque o que você vai ver vai ser diferente do que eu acabei de falar! Não! A gente vai agora por trás mano! A gente tem que... Sei lá! Consegui ouvir o que que eles tão falando! Ai meu Deus! Eu caí! Não tô aqui! Ah! Pronto.. Consegui! Ah! Eu vou subir de novo no TP! Não! No TP não gente! Vamo por aqui por trás velho! É melhor! Já deu você! Eu não sei nem onde tu ta! Aqui atrás, ó Achei já Aí, ó Eu tô vendo essa árvore aqui A gente pode usar ela pra subir lá, hein Ok, aí Isso aqui é trabalho de burro, mano Eu já tava lá em cima Meu Deus do céu, caraca Aí, pronto, consegui Aí, parco não é comigo não, cara Ah, mas eu só tenho que usar os pés Eu não consigo escalar com a mão É muito difícil Esse teu poderzinho chifrinho aí também Olha aqui, tem algumas folhas aqui, ó Só pelas folhas aqui, ô, vou verinho Não precisa usar os poderes, não Nem tô usando o poder Ok, e agora ferrou, gente Agora eu vou usar um Pronto Eu vou usar um, porém aí, pronto Eu vou usar um, porém aí, pronto Eu vou usar um, porém, 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 pronto Não, tem ninguém aqui Não, e... Ah, pronto, consegui Caraca, mano É muito difícil Aí, pronto Lá pra onde? Eu tô aqui, ó Aqui atrás, aqui, ó Olha Meu Deus, você vai passar direto Daí, tipo Nossa, eu falei Falei que você ia passar direto, mano Nossa, tá aí embaixo Cadê você? Eu tô aqui, ó Meu Deus, eu vou cair não Vai ser difícil sair Sai daí, Daí, tipo Sai embaixo Aí, ó Olha pra cima Ai Vou cair Ah, mano Ah, mano Pronto Cadê? O que você quer? Aí, beleza Cadê o Wolverine? Tô chegando, tô chegando Tava olhando ali Tava olhando o movimento deles ali Ok, ó Vamos tentar escalar por aqui, ó Será que por aqui dá? Não, por aqui não Ah, vamos aqui Aqui, ó Aqui Boa Consegui E Ah, eu tô roubando mesmo Tô usando meus poderes Gente, tem um guarda aqui Caraca Onde? Ai, cai Aqui em cima Ai, nossa Ainda bem que ele tá de costas Olha só Cadê? 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 Ele tá de costas Ali em cima Ele tá de quê? Ele tá de costas De costas? É uma palavra nova isso daí De costas, sei lá Olha ele Nossa Não, vamos falar Abafo Pular ele vai me ver Cadê ele, mano? Aqui atrás Ali, ó Aonde, cara? Ah, você tá cego De tipo Ok Gente, vamos por trás aqui Deixa eu passar a lambida nele Não, De tipo Sem confusão Vem, vem, vem Olha só Ah, cara Isso não tá graça Que que eu falei? Que que eu falei? A gente tem que ir em cima já Olha só algumas pedras aqui Olha lá o maluco lá Eita Foi ele que eu tava vendo Ei, guarda Peraí, tá conversando Vamos ver o que eles tão falando Você tá bem atento aí, cara? Ah, sim, mas Eu vi algumas pessoas estranhas Aqui nessa Nessa nossa nação É isso que eu tava querendo Falar com você Eu tô achando Que tem algum intruso Tentando infiltrar No meio da gente Eu vi Eu vi, na verdade Foi um tris Sim, três Três intrusos? Três E o que que é que você tá fazendo Sentado aí? É porque eu não sei Se realmente são intrusos Porque teve uma festa Fantasia Ai, olha Dá um jeito De descobrir Se eles são intrusos Ou não, tá bom? Porque nós temos que tomar Muito cuidado com isso Você sabe o que aconteceria, né? Se tivesse algum intruso aqui Eu sei Olha, então dá um jeito Vai resolver isso agora Ok Ah, eu tô De saco cheio desse cara Caraca, mano Gente, a gente tem que A gente precisa sair A gente precisa sair, gente Caraca Olha, como vocês podem ver Ali tem as pedras Que a gente precisa Porém Aonde? Lá dentro Você não viu? Uma pedra toda diferente A gente nunca tinha visto É aquele treco lá Parece O cientista falou que Vamos sair daqui Vamos voltar lá pra baixo Gente, vamos dar um pulo aqui Aqui Ai Ah, rapaz Isso aí é só pra especialista Tu vai se ferrar, hein Consegui Ai, eu passei muito rápido Eu acho que não me viu Toma cuidado, gente Esse cara é cego Cadê vocês? Eu sei lá Vamos jogar aqui também Cadê você, né? Tipo Caraca, mano Não é possível Ele tá aqui comigo Eu esqueci que eu sou Porque eu sou muito rápido, gente Aí eu acabo extrapolando Ih A gente tá dentro do prédio Meu Deus Sai daí, gente Por favor Caraca Saindo, saindo, saindo Aê, pronto Se a gente tá longe Como é que a gente tá falando perto? Ah, eu tô Os comunicadores É, o rádio Ah, eu esqueci Ok, gente Pronto, eu saí Eu saí já Eu tô aqui fora Boa, boa, boa Cadê vocês? Aqui Atrás de mim? Aí, nossa, boa Caraca, gente A gente precisa Descobrir de alguma forma Agora a gente conseguir Essas pedras Beleza? Aí Sabe uma coisa mais legal de tudo? O que? Vem aqui comigo O que? Vem, vem cá Corre Caraca, mano Eu acho que isso não vai prestar É tipo Coop TN Gascão E aí Facilite E aí Ali Pé Cé E aí E aí E aí E aí